O prazo para que as empresas sediadas em Goiás se cadastrem na base de dados do Programa de Logística Reversa do Governo se encerra no fim deste mês. Vale lembrar que esse cadastramento é obrigatório. Quem traz mais informações é o Alexandre Paes. Boa tarde, Alexandre. Olá, Eliara. Muito boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando aqui pelo TJ Goiás. Pois é, essa é uma medida que a Secretaria de Meio Ambiente aqui do Estado faz para que todas as empresas que trabalham com a produção de embalagens, né, têm que fazer esse cadastro aí da logística reversa. Por que que têm que fazer esse cadastro especificamente? Porque todas essas embalagens que são recicláveis, elas podem estar voltando para dentro das empresas, das indústrias, né, e estarem sendo reutilizadas novamente na produção de outras embalagens. É uma forma de agredir menos o meio ambiente. Aqui ao meu lado está a Cauara Batista. Ela é a superintendente de resíduos e sustentabilidade aqui do Estado. E, Cauara, primeiramente, muito boa tarde. Obrigada pela participação. Mas como que funciona essa parte de logística reversa? O que que seria isso? Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. A logística reversa, ela é o retorno ao ciclo produtivo daquele material que já teve o seu consumo pelo usuário. Então, nós compramos um liquidificador, ele vem numa caixa de papelão. Então, utilizamos o liquidificador e essa caixa de papelão, ela é a embalagem em geral. Então, ela que deve ser encaminhada para a logística reversa. E como que isso vai acontecer? Nós fazemos a separação desses resíduos em nossas casas, colocamos para a coleta seletiva ou levamos a ponto de entrega voluntária. As cooperativas de catadores, em sua maioria, fazem a triagem desse material, a prensa, fazem o prensamento, o enfardamento e mandam para uma indústria de reciclagem. Então, nesse processo, no seu processo, a indústria de reciclagem faz a produção de um novo material com esse resíduo que está sendo processado. Isso volta para a cadeia produtiva. E, no caso, quais são as consequências dessas empresas que não se adequarem ou fazerem esse pacto da logística reversa? Existe algum tipo de punidade que ela pode receber, alguma coisa assim? Sim. A logística reversa, ela já é prevista na nossa lei federal desde 2010. E agora, com esse regulamento aqui do Estado de 2023, todas as indústrias que colocam embalagens em geral aqui no Estado de Goiás são obrigadas a cumprir essa determinação, correndo o risco de estar cometendo um crime ambiental pela não execução desse sistema, da logística reversa. E as indústrias, elas têm que, nesse ano de 2024, comprovar que reciclou 22% das embalagens colocadas no mercado em 2023 e, dali em diante, as metas podem ser progressivamente aumentando, de acordo com os planos nacionais ou decisões específicas aqui do Estado. Isso também acaba impactando menos esses resíduos que poderiam estar sendo jogados no solo, até por conta do grande período de decomposição. Exatamente. Essa é uma medida fundamental para a gente diminuir o descarte inadequado dos resíduos. Nós aqui no Estado ainda temos um número muito grande de lixões, muitos municípios ainda operam lixões, estamos fazendo essa transição para o aterro sanitário, mas mesmo quando dispusermos esses resíduos no aterro sanitário, a gente está diminuindo o tempo de vida útil daquele aterro. Então, pela reciclagem, a gente diminui a extração de matéria-prima e ainda ganhamos tempo de vida útil no aterro sanitário. Lembra para a gente qual é o site para as pessoas, então, se cadastrarem no Logística Reversa? É logisticareversa.gov.br. Também, se entrar aqui no site da SEMAD, tem um link específico caminhando para esse link da Logística Reversa. Muito obrigado pelas informações, Kawara. Eliara, então, está todas as dicas dadas aí, que as empresas se adequam nesse período, lembrando que é de 1º a 30 de outubro. Então, vocês têm que ficar atentos e fazer isso para não sofrerem nenhum tipo de consequência, até porque tem que estar de acordo aí com as regras e a legislação ambiental aqui do Estado de Goiás. Volto com você no estúdio.